Oiê, amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal. E eu tô com a mesma roupa de ontem porque eu acabei de chegar de viagem de São Paulo. E a gente, como a gente saiu aqui na correria, né, pelo que aconteceu, que vocês sabem, que eu já disse aqui, a gente levou tudo que a gente tinha de comida na geladeira, né, então, assim, carne, essas coisas, porque a gente pensava que ia ficar mais tempo do que a gente ficou. Então, eu acabei levando tudo que a gente tinha de legumes, tudo. E aí a gente voltou agora e não tem nada pra comer. Embora o William vá viajar daqui a uns dias, eu preciso comprar até coisas pros andens comerem que, né, nem ovo tem em casa, né. Então, a gente decidiu ir no Atacadista hoje, até pra ver a questão de preços também, porque a gente tá achando dos mercados aqui muito altos valores. E, enfim, então a gente vai lá dar uma olhadinha nos preços. A minha unha tá ridícula, quebrou uma unha aqui. Pelo amor de Deus, não reparem. Que agora começa a saga, limpar a casa que ficou uma semana fechada, fazer a minha unha, né, me arrumar. Tem um monte de conteúdo pra gravar pra vocês, inclusive das coisas que eu trouxe de São Paulo, que vocês acompanharam aqui no vídeo, acho que foi no vídeo anterior, no anterior, eu acho. Que eu fui lá no Pirueta, né, então comprei a minha árvore de Natal, então vou fazer o vídeo aqui também montando com vocês, que esse ano vai ser diferente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, e deixa seu like que ele é e sempre será muito importante pra mim. Bora lá? Gente, quanto que estão os panetones aí perto da região de vocês? Dá 30 reais o chocotone da Balduco. Normalmente é isso que eu compro, apesar que o da Panko também eu gosto bastante, viu? O da Panko é bem gostoso, mas aqui eu não acho nada da Panko. Aqui, ó, o nosso vício é o de R$7,99. Tá bem mais em conta. Vamos levar. Ih, agora já não tem mais as figurinhas da Copa? Acho que vou levar duas desse daqui. Ó o meu carrinho, da loja da Eliette. Vou levar o guardanapo que também acabou. Acho que vou levar um só. Uma coisa que eu quero muito é a Air Fryer. Mas eu queria da... Ai, como que é o nome? Da Oster pra fazer jogo com os meus eletros, né? Mas aí tá bem mais caro, não dá. Bom, como não tem UAU aqui, que é o que eu gosto e nem o vejo, eu vou levar esse daqui. Será que é bom? Vocês já usaram? Desinfetante de lavanda. R$9,90. Gente, olha o que eu achei aqui. O multiuso que eu gosto da UAU. Trocou a embalagem. Nem tinha reparado que vinha escrito limpeza pesada. Tá R$5,49, mas o perfume dele é maravilhoso. Vou levar. Gente, disfarça, ó. É esse aqui. Aquele lá é outro. Por isso que eu não tinha visto nunca escrito limpeza pesada. Esse daqui. Esse tá R$3,59. Esse é o melhor de todos. Agora eu tô gostando, ó. Achei as coisas do UAU aqui. No açaí. R$9,90. Vou até trocar o que eu tinha pego. Que eu gosto desse desinfetante aqui. Ai, aqui eu achei o laranja, ó. Ai, mas tá todo sujo. Deixa eu ver. Mais profundo. Eu não tava achando mais desse laranja aqui. Tá R$14,90. Ai, eu tava pegando só o do vermelho. Mas aí tem. Finalmente achei. E eu levo esse... Lava a roupa aqui baratinho. Pra lavar o quintal. Esse daqui tem um cheirinho gostoso. R$5,99. Um quilo. Dá pra lavar muito quintal aqui. Eu vou ter que levar um desse daqui. Porque eu vou fazer um exame. E precisa levar. Depois eu conto pra vocês o exame que eu vou fazer. Esse tá R$4,79. Levar um desodorante também. Que o meu acabou. Não gosto desse daqui da Nivea. Deixa eu pegar um do fundo aqui, né. R$13,90. E eu sempre levo o Salon Line bomba, né. O shampoo. Mas um tem aqui. Que saco. Eu vou ter que levar outro. Mas eu gosto tanto dele. Só tem um condicionador. Vocês já experimentaram esse daqui? Meu liso demais. Tá R$14,90. Será que é bom? Acho que eu vou experimentar esse daqui dessa vez. Já que não tem o meu. É aqui, ó. O orégano. R$4,39. R$15,00. Vamos levar esse daqui também. Vamos ver o preço aqui do azeite. Andorinha tá R$24,90. E o galo R$21,90. Nossa, que milagre. A gente vai levar esse daqui. Porque vocês sabem, né. Pra fritura tem que ser o vermelho. O verde é pra salada. Aquele ali, ó. Então a gente vai levar um que o nosso tá acabando também. Gente, o marido de vocês também é assim? Com chá? Ele compra 300 mil chás. E não toma. Mas tudo bem. Fica aí, né. Eu gosto desse cappuccino aqui. Mas eu tô achando ele bem carinho. Não lembro de ser esse valor. Aí eu vou pegar esse taxé aqui. R$5,99. Vou levar um desse daqui. Eu vejo o pessoal tomando esses cafés assim. Solúvel. Eu tenho muita curiosidade em experimentar. Pra ver se é bom. Vocês já tomaram? Se tomaram, coloca aqui embaixo a marca. Se vocês gostaram ou não. Tenho curiosidade. Mais uma etapa vencida, hein, galera. Passamos pelo doce e não pegamos. Uh! Isso aí. Força na dieta. Gente, achei pão panko aqui. Acho que eu vou fazer compra só no açaí mesmo, viu? Deixa eu ver. Vou pegar um pão aqui, panko. Porque eu tava morrendo de vontade de comer ele. Vocês também ficam sempre olhando a validade. Pego sempre a que vem depois, né? Ah, eu preciso pegar leite também. Pelo menos um. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. O William pegou o italac, que tá R$4,49. Porque não tem o frimeza que a gente gosta. E agora ele vai lá pegar carne. Nem mostrei o preço do café pra vocês compararem, né? Aqui a unidade tá R$15,49 do Caboclo. R$16,70 da Masco. Os outros eu não cheguei a ver. Deixa eu olhar mais coisas aqui que eu preciso. Ai, gente, que nostalgia. R$9,69. Minha sogra fazia no final do ano. Esses canudinhos aqui. Colocava maionese dentro. Salada de maionese, sabe? Nossa, ficava tão gostoso. Que saudade. Tinha vontade de comer uma massa folhada, sabe? Recheada de ricota, assim, bem gostosa. Mas não tem. Eu vou... Ai, deixa eu puxar o carrinho aqui. Acho que eu vou pegar de pastel mesmo. Ó, uma celebre. Não tem. Só tem de pastel. Ah, vou levar de pastel. Agora eu vou ver a marca que eu vou levar. Acho que eu vou levar essa daqui mesmo. Mais fácil também. Já vem cortada, né? Tá R$6,49. Ai, que saco. Eu queria tanto aquela. Massa folhada tão gostosa. Mas bora fazer esse daqui, então. Gente, o mercado tá bem cheio aqui hoje. Não sei se é porque é véspera de feriado ou se é porque o açaí aqui normalmente é cheio, né? Eu acho que só vim uma vez aqui. Eu nem lembro. Deixa eu ver o ovo. 30 unidades, R$17,50. Ai, vamos ver esse. 20 unidades, R$12,50. Acho que eu vou levar de 20 porque eu tenho tanto medo de estragar ovo. E normalmente quem come mais os nenéns. E o William, né? Mas como o William vai viajar bastante esse mês, acho que eu vou levar esse daqui mesmo. Uma coisa que a mulher me ensinou uma vez no caixa e eu nunca mais esqueci é olhar essa parte aqui, ó. Tá vendo a de trás? Ó, esse aqui tá estourado. Sempre tem que olhar essa parte de trás pra ver se tá tudo bem com ele. Ó, esse aqui está ok. Vou levar pro carrinho e aí eu tenho que pegar legumes, essas coisas, né? Nossa, não lembrava que a cebola era tão cara. R$8,00, gente. R$8,40. Peguei só algumas aqui. Vamos ver o que mais eu preciso. Vou levar também uma salsinha e uma cebolinha pra gente fazer a ricota temperada no pastel, pro recheio. Agora pegamos tomate. Alho. Vamos pesar, porque aqui tem que pesar antes. Levar brócolis também, que a gente gosta bastante. R$4,99 esse daqui. Deixa eu ver o mais bonitinho, né? Nós finalizamos aqui. Estamos no caixa. Quanto vocês acham que vai dar essa compra aqui, hein? Só coisa que a gente realmente precisa. Não tem tranqueirada, essas coisas, não. Vamos ver quanto que vai dar. Eu separei pra vocês verem o que a gente comprou, né? Então, ó, vocês podem ver que não tem nada, assim, de... Ó, de supérfluo mesmo. Que nem é tanto que o supérfluo, assim, né? Os crilhos, que o William gosta. E essa minhoca aqui que eu tava com vontade, só. Então a gente pegou a coca, o azeite, duas cervejinhas do William, dois leites, orégano, caputino. Aqui tem os legumes, né? Tomate, cebola, laranja, pimentão, banana. Duas frutas que o William come. Aí aqui a gente pegou filé de peito de frango e patinho, ovo, cebolinha, pastel, açaí e os produtos de limpeza. Inclusive eu peguei esse shampoo aqui pra eu experimentar, pra ver se é bom. E depois eu falo pra vocês. E aí, aí, deu... Só um momentinho, senhora. Não, e olha o tamanho dessa nota. Não acaba, né? Nossa. E aí, deu... Cadê? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Cadê a câmera? 337,29. Onde esse mundo vai parar? Eu não sei. Só sei que, gente, tá tudo muito, 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 muito caro. Então, essa foi a comprinha de hoje.